Os professores decidiram continuar em greve por tempo indeterminado. Já são 15 dias de paralisação na rede estadual de ensino. Ontem, os deputados aprovaram um projeto de lei que equipara os salários dos professores licenciados e os sem licenciatura. A decisão dos parlamentares não agradou a categoria que teme perder benefícios. A quarta-feira foi tranquila na Assembleia Legislativa. A sessão do dia foi suspensa por falta de quórum parlamentar. Bem diferente da madrugada, quando os deputados aprovaram um projeto de lei que equipara o salário dos professores baianos ao piso nacional. Ao final da votação, houve muitos protestos. Depois da votação do projeto de lei, o comando de greve decidiu manter a paralisação por tempo indeterminado. Mesmo com a decisão da justiça, que considera o movimento ilegal. E estipulou uma multa de 50 mil reais por dia não trabalhado para o sindicato. Aqui em Salvador, um grupo de professores permanece acampado na Assembleia Legislativa. A categoria reivindica um aumento salarial de 22,22%, firmado em um acordo com o governo, em novembro do ano passado. Mas o governador ofereceu 6,5%. Nós vamos continuar resistindo e vamos ter novas ações. Vamos convocar uma Assembleia Geral para avaliar o movimento. O presidente da Assembleia Legislativa pede aos professores em greve há 15 dias que retornem às atividades. Os alunos não podem perder mais aula. O governador deu o máximo que ele poderia dar. Está na hora de retornar para o trabalho. Está na hora de colocar os professores na sala de aula para que eles possam ensinar os alunos. E a greve dos professores foi um dos assuntos abordados pelo governador Jax Wagner, hoje em entrevista no programa Balanço Geral. Governador, criança pobre sem escola, sem aula, o que fazer? Nós, na lei de ontem, pagamos o piso, estamos acima do piso. O piso decretado é 1.450, a número de redondos. A Bahia foi para 1.650. Além disso, nós demos reajuste linear para todo mundo de 6,5%, que nem todos os estados deram. O pedido do professorado é que se pague 22% geral para toda a categoria. Varela, se eu for pagar 22% geral para a categoria, eu tenho que pagar 22% para outras categorias também de funcionalismo público. Então, isso é um problema para várias prefeituras. Ninguém tem 22% em tempo de inflação de 6,5% de 22% para dar. Metrô 1, linha 1, metrô linha 2. Então, isso começa quando, termina quando? Nós praticamente estamos terminando o documento de convênio com a prefeitura de Salvador. E minha ideia é, no dia 15 de maio agora, a gente já colocar a audiência pública na rua, para poder, em junho, colocar a licitação na rua e aí o ganhador começar as obras, que evidentemente começarão pelo trecho da linha 2, Lauro de Freitas, Bonocor, e completar a linha 1, que é da Rótula do Abacaxi até Pirajá. Fica pronto quando, governador? Na sua previsão. Olha, são trechos diferenciados. A minha ideia é que em 2014, não necessariamente tudo até a Copa, mas trechos desses aí já estejam prontos até a Copa do Mundo. E depois, no máximo, no primeiro trimestre de 2015, a gente possa entregar todo o metrô. Governador, a estação marítima nova que a Bahia vai ganhar. Vamos lá. Nós vamos tirar ali o armazém 1, o armazém 2, e vamos fazer um belo de um porto turístico. Ainda não é nem o ideal, mas imagina aquilo lá, você vai ver o Forte São Marcelo. A obra já começou, a obra estava estimada em 35 milhões. Ali é a maquete, ali à esquerda do vídeo é a maquete da obra. Então, você está entendendo que quando você estiver na Rua da França, você vai ver o mar, que, aliás, é a parte mais bonita ali que trancaram com aqueles armazéns. A gente está trabalhando para trazer o primeiro Hotel Hilton, que é uma rede importante que deve estar vindo para cá, para ficar ali do lado daquele antigo Parra Mendonça. E essa obra aí é para ficar pronta em 14 meses, portanto, ela está pronta para a Copa do Mundo. E aí você vai poder recepcionar todos os cruzeiros marítimos. Salvador já é a segunda maior receptora de cruzeiros marítimos do Brasil. Então, a gente está preparando para isso. Como é que está a Bahia com esse comprometimento com a Copa? Teremos a Copa das Confederações em 2013, antes da Copa Real de 2014. Não, nós temos, inclusive, a visita amanhã da equipe toda da FIFA. Eu não tenho mais dúvida nenhuma, o estádio está muito bem. Estamos começando a estrutura para colocar a cobertura. E eu creio que eles poderão confirmar logo a Copa das Confederações. Então, do ponto de vista de estádio, nós somos o segundo mais avançado. Em primeiro lugar está Fortaleza, o segundo lugar Salvador, o terceiro lugar Brasília, sendo que Fortaleza, na verdade, é uma remodelagem, não é uma construção do novo. Do ponto de vista de estádio, eu, sinceramente, lhe digo que a gente não tem nenhum problema. Deve começar, inclusive, as obras ali do entorno, preparando para a mobilidade. E eu creio que a gente vai ter um excepcional equipamento, que não é para a Copa só, né? Na verdade, você vai ver a Copa e depois ele vai ser um equipamento multiuso para jogo de futebol, para shows, para outros eventos que possam ser atraídos aqui para Salvador. O governador também falou sobre a seca que castiga mais de 150 cidades baianas. Este trecho da entrevista você acompanha ainda nesta edição do Bahia Record. Daqui a pouco, Baiana é presa, acusada de aplicar golpe e manter em cárcere privado um argentino que ela conheceu pela internet. Daqui a pouco a gente volta.